Meus amigos, assim, a cultura se faz pelos compositores, cantores, pelos poetas e também pelos divulgadores, né? E eu tive uma grande alegria e nós devemos agradecer a esses apologistas da cultura, que eu estou fazendo aqui o que é um papel também de apologista aqui nesse programa, né? Além de compositor, poeta e músico, eu faço essa divulgação porque isso me faz aprender com a cultura e enriquecer mais a minha arte, né? Então, assim, nós temos sempre que valorizar também o trabalho dessas pessoas que são os nossos queridos divulgadores e muitos deles são poetas, compositores, que é o caso aqui, por exemplo, do Antônio Carlos da Fonseca Barbosa, que tem esse projeto belíssimo intitulado Ritmo e Melodia. E aí, que tá nesse cartaz que eu coloquei aqui pra vocês, e gostaria de falar um pouco do trabalho desse grande jornalista, músico e poeta paraidano, né? Que é o Antônio Carlos da Fonseca Barbosa, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até aumentar esse cartaz pra vocês enquanto eu falo, tá bem? Porque aí vocês podem ler mais os detalhes e ver o site dele com mais clareza, né? Já que às vezes tem muita gente assistindo esse nosso balcão da poesia, esse nosso programa, pelo celular, e as letras podem ficar pequenas. Eu vou aumentar aqui só um pouquinho. Estão vendo aí, né? Pronto, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse grande projeto maravilhoso do nosso amigo, o Antônio Carlos da Fonseca Barbosa, né? Ele tem também livros resultantes do projeto Ritmo e Melodia, né? São Paulo é forró do gogó ao mocotó, forró do gogó ao mocotó, por meio do primeiro fomento ao forró de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. Essa obra trata-se de entrevistas realizadas por Antônio Carlos da Fonseca Barbosa, idealizador e editor da revista Ritmo e Melodia. Ritmo e Melodia, onde a história do forró é contada por quem a protagonizou. Durante o projeto foram realizadas inúmeras entrevistas, outras revisitadas e organizadas em um riquíssimo material reunido ao longo de 20 anos de existência da revista Ritmo e Melodia, a revista que mais entrevistou forrozeiros, um mapeamento através de entrevistas que totalizou 1.200 páginas e se tornaram quatro livros. Primeiro, as referências do forró, segundo, respeite meu fole, terceiro, flores do mandacaru, e o primeiro livro de todos, que é o quarto que eu estou citando aqui, é São Paulo é forró do gogó ao mocotó, que contempla os forrozeiros com residência em São Paulo. Então, assim, um grande projeto, o Antônio Carlos da Fonseca Barbosa é um cara múltiplo, ele também é poeta, compositor, letrista, Estou voltando aqui e eu fiz um convite a ele e estou ansioso para ser correspondido, para ele enviar trabalhos dele para cá, para o programa, para enriquecer mais o Balcão da Poesia e, assim, conhecer mais o trabalho do Antônio Carlos da Fonseca Barbosa, esse paraibano, que é poeta, compositor, músico e jornalista, faz esse trabalho. Tenho a alegria de ter sido entrevistado por ele e vai, em breve, sair a minha entrevista. Anotem aí esse site dele, que eu já aumentei aqui o cartaz para vocês e acompanhem. Em breve, eu tenho a alegria e a honra de sair essa matéria que ele fez sobre a minha trajetória. É uma entrevista ao nível, assim, histórico, né? Sobre a vida toda, sobre a carreira toda. Então, bastante enriquecida essa entrevista com as perguntas que ele fez, muitas perguntas detalhadas, vocês vão ver tudo. Então, aguardem aí, em breve vai estar saindo aí. É isso aí, amigos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, literatura, poesia, declamação, literatura de cordel, então se inscreve aí no meu canal. A inscrição é gratuita e você vai estar recebendo esse tipo de informação para assistir aonde e quando quiser. Um grande abraço, eu sou o João Araújo e até a próxima declamação.